E aí pessoal, também durou uma casa, como vocês podem ver, tem alguma coisa bem errada em cima aí, né? Vou torcer que não dê nada de errado mesmo, que a gente consiga chegar com a carga inteira e com as coisas inteiras em casa. As calhas, as calhas da nossa, da nossa, do barracão. Hoje deu uma chuva de manhã aí, que se eu tivesse isso aqui instalado, eu teria acumulado no mínimo 4 mil litros de água. E então, foi água que foi fora, foi água que foi perdida, eu falei, mas não vou perder. Como vocês podem ver, o tempo aí tá meio, ó. Tá meio ainda, né? E tem previsão de chuva, mais de dia. Então, eu vou ter que instalar isso aí de uma vez. Porque nós temos que aproveitar a água, nós temos que botar pra funcionar, senão... Tá louco, tá do saco cheio de carregar a água pra cima já. Devagarzinho, nós vamos chegar em casa, vocês vão ver como é que tá pra trás aí. O que tem pra frente, tem pra trás também. Mas vamos que vamos. Bom, não quebramos o maleiro e chegamos em casa. Sem salvo. Não parece, mas isso aí vem balançando, vem forçando, gente. Tem a 8 cano. É a 8... 8 cano. Ó, vou carregar isso aqui no Jirico e vou subir lá, que lá não chega de jeito nenhum lá, não. Não chega de jeito nenhum lá de carro. Esse aí tem maior monte de coisa aí, maior monte de parafuso e conexão e isso e aquilo. Serinha, cortar ferro. Não tem algum do... Dar algum do cano pra cortar, emendar e amarrar e subir em escada e descer em escada. Mas nós vamos encanar essa água da chuva. Amarei os cano com cinta. Essas cintas que eu uso aí no trator. Não preciso transportar alguma coisa. Fiz umas nilas, uma nobra aí pra não conseguir colocar elas no lugar. Elas não passavam por baixo do buraco, né? Essa parte de cá. Mas, nada demais. Portanto é que deu certo. Portanto é que deu prazer. E nós não quebrando nada. Agora... Eu tenho que colocar nesse trem aqui. Isso aqui vai ir pra cima, assim. Não tem nada aqui em Oscar, lá pra chegar. Vai dar boa. Tchau, tchau, tchau. Sobrou até pra câmera. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Já. Vamos lá. 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 Vou falar um negócio Esse negócio é trabalhar alto assim É melhor que a tapeda no chão Sabe E a sofrida A gente fica tenso ali em cima porque é alto E eu acho que uma pessoa normal Um tombo na altura ali já é bastante Imagina pra alguém comer o peso Mas vai fazer o que? Temos que fazer Aí ó, 26, 27 minutos 25 minutos em função de uma Acredito que essa outra aqui vai ser mais rápido Perdi a ponteira ali pra parafusar O cano na calha Ah, meti uns enforca gato lá em cima Que fica assim Só pra segurar Vou ter que comprar outra ponteirinha Ali não acha nem que que ela tá meio enferrujada E caiu lá de cima Eu escutei que bateu na lona Mas bateu uma vez na lona e parou Eu desci ali olhar Quem que diz que acha? Vamos pro próximo Servicinho aqui parece fácil Mas é ruim Não tem, não tem Eu 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 Vamos lá. Consegui terminar essa coisa. Gente do céu, não foi fácil? Você sobe e desce nessas escadas e acaba com a gente. Agora é só levar água dali, a tela. Esse aqui eu vou ter que vir com o trator, ter que trabalhar porque a escada não alcança em cima. Teria que encostar o trator embaixo e trabalhar em cima da capota do trator. Para fazer, para colocar, amarrar eles, fazer de um jeito que... Até que faz um suporte, alguma coisa assim. Ou já fazer direto alguma coisa, sei lá. Mas enfim, com a escada eu não consigo trabalhar. A escada termina ali e não tem como encostar ali. Então, não dá certo a escada. Tem que vir com o trator e com o trator da associação que tem o teto de lata mesmo. O outro tem teto de plástico. O Valmeto e o Massi são muito baixos. Então aquele da associação ainda dá de trabalhar em cima. Já fiz muita coisa, já fizemos muita coisa em cima do teto. Nada é fácil, né gente? Ah, eu vou fazer um sistema para captar água e coisa. Mas é, tudo é difícil, sabe? Tudo é difícil, tudo custa também. O dia que tiver caído a água, ainda vamos fazer uma conta. Vamos ver quanto eu gastei em tudo para captar essa água. Vamos ver quanto tempo que demora para valer a pena o investimento. Mas só para captar, não vou fazer a conta do tanque não. Porque se for fazer, essa ali não paga nunca o investimento. Mas se eu fizer de concreto, ali vai custar bem menos. Esse aqui é para... A minha ideia é, por enquanto, usar ele para água assim, né? Mas depois a ideia é usar... É o meu que venda. Depois a ideia é usar ele para reservatói de água da casa, né? Então, aí é aqui fazer o descimento. Ah, vem essa dor nas pernas que dá isso aí. Você sobe e desce. Meu Deus do céu. Mas tá feito. Tanto do lado de cá, de lá. Quanto do lado de cá. Já vou mostrar para vocês. Deixa eu descansar um pouco aqui no chão. Pessoal, então a mesma coisa que do outro lado. Não tem diferença nenhuma. Aqui sai a mais alto. Desce para lá. Lá emenda aquele e naquele. Nesse aqui. Mendo aquele e nesse. E aqui eu tenho que dar continuidade depois. Até na parte de cima eu vou fazer. Para fazer o... Para cair dentro do reservatório. Normalmente. Eu vou ter que vir aqui. Vou ter que empalhar o chão. Fazer esse reservatório por aqui assim. Não muito para cima. Eu vou ter que colocar mais cano. Mas tem cano. Sobrou dois lá. Mais um aqui. Três. Não vou juntar os dois. Aqui vai um cano. E outro vai outro cano. Eu fico meio com o pé atrás. Vamos ver. Depois que eu ver. Quanto água sair. Talvez eu junte os dois. Mas primeiro eu tenho que ter certeza. Porque aqui é um coberto grande. É um coberto grande. Então eu não faço ideia. Qual vai ser a vazão. Numa chuva forte. Por exemplo. Mas depois que eu tiver instalado. Eu vou descobrir. E para fazer o mais para cá o possível. A caixa. Para não ter que colocar lá para cima. Vou empalhar o chão aqui. Só empalhar o chão. Bem. Botar bem no nível. Bem certinho. E largar a caixa em cima. Não vou fazer nada. Não vou fazer estrutura. Não vou fazer nada. Porque como eu falei para vocês. Essa caixa não vai ser destinada para aqui. Eu quero fazer um reservatório aqui. Gigante. Que eu consiga ter até uns peixes dentro. Essa é a minha ideia. Então essa caixa. Ela é só por enquanto. Só para mim acumular água. Não perder essa água que está caindo. Agora. Por exemplo. Na chuva de ontem. Chuva de ontem. Eu poderia ser acumulado aqui. 4 mil litros de água. Se esse sistema estivesse instalado. Mas. Não estava. Mas hoje está. Não está na verdade. Não está caindo lá dentro. Mas eu acho que amanhã. Eu venho aqui. Eu termino isso daí. Amanhã. Acredito eu. Que eu deixo isso aí pronto. Está aí. É mais um passo dado. É mais um passo dado. Eu vou descer para casa. Que eu tenho uns outros serviços. Que eu tenho que fazer lá. E é isso aí. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Esse foi dois dias para terminar. Mas terminei. Fui. Eu tenho um passo dado. E aí